Sessão da minha noite. Deputado Jânio Mendes, presidente do expediente final, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores, também vou aqui, seguindo o deputado Valdeck, reduzir o meu tempo de manifestação para que o deputado Tio Carlos possa fazer uso da tribuna nesse expediente final já denominado Corujão, por aqueles que aqui ficam. Mas, presidente Jânio, três assuntos me trazem à tribuna e o primeiro deles vou desenvolver mais amanhã. Justamente a pauta da nossa reunião da Comissão de Educação na sessão de amanhã, onde receberemos a FAPERG e as universidades do Estado do Rio de Janeiro, bem como a comunidade científica, para, mais uma vez, a Comissão de Educação se posicionar em defesa dessa instituição de fomento da ciência, da tecnologia, que garante inteligência e inovação no Estado do Rio de Janeiro. Os números, deputado Tio Carlos, assustam, porque quando hoje, deputado presidente, olhamos a execução do orçamento, no dia 22 de agosto de 2017, quase oito meses de execução orçamentária, e vamos lá visitar as despesas pagas da FAPERG, nós vamos encontrar um total de 28% apenas do orçamento previsto para 2017 na rubrica despesas pagas. Então, salta aos olhos, porque isso representa o cumprimento de um pouco mais de um quarto do orçamento num período de quase 65% do calendário da execução daquele mesmo orçamento. Então, demonstra claramente que o governo vem colocando em um segundo plano na sua execução orçamentária políticas estratégicas como aquela que trata de inteligência, de ciência, tecnologia, de pesquisa voltado para a inovação. Então, amanhã estaremos mais uma vez fazendo essa resistência que há muitos anos, deputado presidente Jânio Mendes, fazemos aqui na Comissão de Educação. Amanhã desenvolvo um pouco mais esse tema. E venho à tribuna, senhoras e senhores deputados, também para trazer aqui dois comentários sobre eventos que aconteceram nesse final de semana em duas cidades do estado do Rio de Janeiro, cidade de Niterói e cidade de Nova Friburgo, que demonstram que, apesar de toda a diversidade por que passam os municípios, toda a dificuldade que passa a política, a falta de credibilidade no exercício fiscal da coisa pública. Nós temos, deputado Tchucalas, em vários municípios acontecendo processos e iniciativas positivas. Falarei da primeira na cidade de Nova Friburgo, que vai completar no que vem 200 anos. Deputado, o prefeito Renato Bravo, que já estou chamando de deputado, quem sabe no futuro, mas o prefeito Renato Bravo realizou no último domingo no bairro distrito chamado Conselheiro Paulino, um dos maiores e mais importantes bairros daquela cidade serrana, um programa intenso de atividade pública social denominado Conselheiro Paulino Mais 200. Parabéns, todas as secretarias envolvidas, com a participação da população, uma interação, o prefeito Renato Bravo sendo lá abordado por todos, presença da Secretaria de Educação, e quero aqui fazer um parênteses parabenizando o secretário Renato Satiro, titular da Secretaria de Educação de Nova Friburgo. Parabéns mais uma vez ao prefeito Renato Bravo, à sua gestão. É Friburgo caminhando para 200 anos, mas pelo caminho certo, pelo caminho que mostra que muitos dos municípios são hoje um ponto fora da curva. E, por último, senhoras e senhores deputados, a cidade de Niterói, no último sábado, não pude estar presente, mas o prefeito Rodrigo Neves, demonstrando mais uma vez através da parceria com os outros entes públicos, nesse caso o governo federal, na PPP da renovação da concessão da ponte, deputado Jânio Mendes, que frequenta muito aquela região de Niterói, inaugurou lá o mergulhão da Praça Renascença, um corredor de ligação estratégico do centro da cidade para a zona norte, ou seja, da cidade de Niterói para as demais cidades do estado do Rio de Janeiro. Aquele ali é o coração de passagem de todo o interior norte, noroeste, lagos e norte serrano pela antiga capital do estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns ao prefeito Rodrigo Neves, que vem demonstrando, vem demonstrando com determinação, com disciplina, com competência, com habilidade, que apesar de toda crise, quem fez o dever de casa e tratou, e tratou a vida fiscal do município com responsabilidade, e por isso Niterói foi considerada a sexta cidade em gestão fiscal do país. está conseguindo realizar investimentos, já foi o túnel da região oceânica, o mergulhão agora da Praça Renascença, todo o programa de saneamento e de urbanização da região oceânica da cidade de Niterói. Parabéns ao prefeito Rodrigo Neves, parabéns à cidade de Niterói, parabéns aí a esses governos que estão mostrando que é possível, apesar de toda a diversidade que o momento apresenta, é possível fazer a diferença tratando a coisa pública com responsabilidade. Muito obrigado, presidente.